Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Big na área com mais um vídeo insano aqui no canal Pessoal, o seguinte, estamos de volta aqui com Five Nights and Freddy's e Kurt Bridge Para mais um vídeo de mods E esse mod aqui é a segunda parte dele É o mod dos animatrons amaldiçoados Quem dá amaldiçoados não tem nada, eu chamo de extremamente bugadaços E nesse episódio de hoje, pessoal, a gente vai ver diversos outros animatrons novos, bugados Como o DJ Music Man Que dessa vez ele tá na sua evolução mais bugada do que nunca Depois de um atropelamento aqui, foi atropelado por um trem E ele tá assim, meu amiguinho Olha como é que esse homem tá Deixa eu ver aqui as missões pra gente tá sabendo Beleza, show Bora lá, pessoal O seguinte, peraí isso, pessoal Nossa primeira parte já tá aqui no canal Ficou insana Então eu vou ter que chamar nosso amigo Frederico aqui da massa Nosso amigo Fred Girafa se apresentando aqui E a gente vai, então, começar essa missão de hoje Nessa missão de hoje, pessoal, a gente tem que... Eu quero ver como é que vai ficar esse... Cara, o Fred é devagar demais Ainda mais com a cabeça andestão, mas aí que não anda mesmo Olha como estão os staff boots aqui, cara E pra quem não percebeu, eles estão até de cabeça virada, mano Olha a cabeça dele É tudo cabeça pra baixo agora, velho Muito bugado, muito bugado Bom, não foi só os animatronos que ficaram bugados nessa versão Dessa atualização desse mod Mas também alguns objetos do cenário que eu ainda tenho que mostrar Depois eu mostro Depois eu mostro aí pra vocês o que foi que mudou Mas... Vocês vão gostar Esse mod aqui é insano, cara É um dos melhores mods que eu já trouxe aqui no canal Eu gosto muito dele, cara Bom, bora aqui, deixa eu ver se vai funcionar Aí, funcionou Acabou a energia, cara Sensacional Vamos voltar lá Eu tenho que tomar muito cuidado agora pra não morrer Eu vou chamar meu amigo Fred aqui Fred, você chegando com o pescoço desse tamanho, cara Só dá medo, mano Vou usar o Fred aqui nessa parte pra não morrer de graça, mano Gente, eu tô muito ansioso Eu ainda não vi a parte do DJ Music Man andando pelas paredes Ou então no momento de perseguição dele Vamos conferindo aqui juntos, tá bom? Nesse momento, se você por acaso é novo por aqui Já se inscreve no canal São vídeos de Five Nights and Fred Todos os dias aqui no canal Meu Deus, olha como é que tá a Chica, cara A versão quebrada da Chica Ela fica com um... Parece um saco de lixo Uma mala gigante, sei lá O que que é isso aqui é bem bizarra Essa versão, cara Bom, então Se eu não me engano Eu ainda tenho o Mount O Mount ainda deve estar inteiro aqui Caraca, o DJ ali, mano Nossa, ele fica muito bugado Olha o Mount ali, cara Muito bugado Muito bugado Cara, eu pensei que era o Homem-Aranha aqui, mano Cara, e o mod que eu trouxe ontem Dos Vingadores É os Vingadores mesmo, tá certo É isso mesmo É porque eu confundo muito com o Guardiões da Galáxia, tá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, procedimento aqui padrãozinho Eu vou sair do... Ah, tá, eu tenho que mostrar aqui pra vocês outra coisa Desce aí, meu querido Tomara que o Mount não veja Se o Mount ver, velho Eu vou ter que... Olha só isso aqui, mano Tudo bugado, mano Recarregar aqui a lanterna Muito bugado, velho Eu tenho que tomar cuidado aqui Porque eu não posso deixar ninguém me ver, mano Tá, o DJ tá aqui dando aquela relaxada Vamos acordar aqui, o DJ Para lá, meu querido Eu quero você acordado O teletransporte dele ali, ó Já desapareceu Procedimento padrão Começou aquele momento de correria Aquela música mais eletrizante Desse jogo Que muitos de vocês gostam Assim que nem eu Gosto demais dessa música Vamos aqui Vamos dar uma olhada melhor nele Como é que ele tá, né Pra ficar legal aqui o procedimento Oh, DJ Music Man, cara Deixa eu melhorar essa imagem aqui, meus jovens Olha como é que ele tá Existe outros Staff Boots também Que estão desse jeito Todo quebrado Todo bagunçado Que parece que foi atropelado Pelo trem, tá bom Se der pra mostrar todos Eu irei mostrar nessa gameplay Tá bom Os outros animatronos Também vão aparecer agora Em algum momento da perseguição Vai ser legal que só Vem comigo, meu querido Agora mesmo Que eu vou começar aquele momento De correria Eu vou chamar o Fredão aqui, mano Pra me ajudar Mano, o Fred chegando assim Me assusta muito, cara Essa música tá como? Tá muito alta, cara Vixe, Mari Vou dar uma baixada aqui pra mim Tá, eu acho que ele não vai Ixi, vixe, vixe Caraca, eu pensei que ele ia atacar, viu Eu por um momento Pensei que ele ia atacar O Mount tá ali Não vai nos causar problema Já que eu tô usando o Fred nessa área Pra poder usar o Fred nessa área Você tem que bugar o jogo Viu, pessoal Essa é a área do jogo Que o nosso querido Fred não poderia entrar De jeito nenhum Deixa ele pra lá Ok, foi embora Ah, não, mano Não, não Mount, Mount, Mount Não, não, não Não, mano Como assim? Cara, ele simplesmente Ele não tava ali Na hora que eu chamo ele Staff Boot Já não gostava de tu Antes, imagina agora Eu vou ser todo bugado Eu acho que a Chica Deve ter chegado aqui, Pé Mount chegou aqui Muito louco, por sinal Tá brabíssimo demais agora Nossa Referência a FNAF 4 ali Um Fiperamazinho Vou descer agora daqui Eu tô com medo da Chica Aparecer do nada, cara Aí, deu certo Cara, eu tenho que tomar Muito cuidado pra não morrer, mano Deixa eu andar com a minha bicha Do lado de fora aqui Minha pistola Vou pistola agora aqui, meu querido Se aparecer É pimba na cara, viu Chica, 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 Chica Não estou vendo a Chica De momento de correria aqui agora Cadê ele? Cadê o DJ Music Man Andando pelas paredes? Tá muito escuro Cara, era pra ter mais momentos assim Dentro do jogo, cara Se você, assim que nem eu Demorou dois anos Deixa eu chamar o Freddy Pra essa parte aqui O Freddy não vai vir tão fácil aqui não, viu Tá com problema pra poder subir aqui, mano Aí, Freddy Freddy O Freddy vai me atrapalhar, cara Aí, deu certo Deu certo, meu querido girafa Freddy A nova evolução do... Aqui a Chica, a Chica Nossa, a Chica Toda bugada, assim No canto de parede, mano Você acaba se atrapalhando Cara, será que não dá pra passar por aqui? Não dá não, mano Tem que contornar tudo Cara, é um fredão de chocolate, cara Agora que eu vi que tem um Fliperama de fredão de chocolate Vamos lá, galera E nesse momento Se você ainda não deixou seu big like Deixa seu big like Nesse momento Já se inscreve Ativa o sininho de notificações São vários vídeos Todos os dias aqui no canal Garanto que você Vai encostar nos nossos vídeos Confia Hashtag confia aí, pessoal Os Fliperamas aqui, ó Dino Shock Milk Eu vou até parar de falar Se não pode ser que eu fale Uma palavra errada aí É uma cadeira game Aqui, ó Caraca Falando em cadeira game, cara Eu tenho que fazer uma atualização Nessa minha cadeira aqui Eu já tô sentindo dor nas costas Ok Chegando aqui Chegando aqui Meus jovens e minhas jovens Vamos lá Procedimento aqui padrãozinho Aqui no final do corredor A gente vai ver o momento De perseguição Do nosso jovem DJ Music Man Depois eu quero sair Dessa área aqui Da perseguição Pra mostrar pra vocês Outros Ah, não Eu acho que vai bugar o jogo E o Malty vai bugar E vai tentar me matar, cara Quase certeza que vai ser assim Deixa eu descer aqui, ó O Malty E aí, carinha Pior que o Malty, cara Ele não A gente não consegue Causar dano nele Caraca, ele tá bizarro, mano Meu querido Fred Caraca, ele foi embora sem mim, hein Literalmente foi embora sem mim Já me esperando aí, ó E esse momento, cara A música aumenta 200%, viu Sozinha Olha aí Já no momento do bote, hein Ele já tá aqui preparado Brabissimamente Pra dar aquele bote Vou descer aqui devagar Deixa eu focar a lanterna aqui nele Pra ver se ele Olha isso, mano Dá muito medo Será que eu consegui entrar na sala? Ai Consegui Ok, deu certo Coloquei a cabeça Do animatrônica ali dentro Calma Ainda não acabou Eu tô com medo Porque uma certa vez Que eu tava aqui Brincando Gravando o vídeo Um Malty apareceu do inferno Aqui e me matou, mano Sério mesmo Não tinha nada Que ele apareceu Ele apareceu aqui Do nada Deixa eu pegar a cabeça Do animatrônica aqui É, ele é do outro lado, né Ah, já pegou Deixa eu chamar o Fred, velho Eu tô com medo A gente tem que fazer tudo no Fred Deixa eu sair aqui agora Pra gente Vai dar uma volta aqui No PizzaPlex Porque vai ter outros Animatrônica Tá saindo aqui agora Eu fico escutando coisas, tá? Escutando coisas Cara, vamos usar o teletransporte Muito mais rápido, né? Teletransportezinho aqui pra descer Procedimento pra... Ah, o DJ voltou, né, cara? Quase esquece esse momento épico aqui, mano Ó, o DJ aí, ó Metendo louco aqui, velho Só na fritação aqui, DJ, ó Muito brabo Muito... Quem tá fazendo esse barulho Perto de mim, mano? Tá, deixa eu sair agora aqui Do... Do... Do Fastcade Pra que eu acho que... Cara, nem te mostrei direito, né, mano? Olha aí, ó Olha isso aqui, mano Olha a cara do bicho aqui, ó Tudo de cabeça pra baixo, velho Vamos descer Meninos e meninas Meus jovens e minhas jovas Vamos lá Vamos ver Como é que tá a área do PizzaPlex Cara, seguinte A gente não tem tempo a perder Então eu vou fazer o seguinte Vamos usar o procedimento aqui do teletransporte Que a gente acha A gente acha, não A gente chega muito mais rápido Nos objetivos, né? Tá bom Deixa eu chamar o Fredão aqui, mano Fredão chegando aí Deixa eu carregar a textura do jogo Carregando a textura do jogo aqui Brabissimamente Carregou Tem uma Roxanne ali Já tá atacada braba demais E nos esperando pra dar aquele bot A Roxanne Vocês já viram a Roxanne? Não viu a Roxanne ainda? Quem não viu Vou mostrar aqui agora A Roxanne E ainda vou mostrar o Mini DJ Man Ainda tem o Mini DJ Man Que eu não mostrei ainda Tem alguns Staff Boots, cara Por exemplo, aqueles Staff Boots Que é parecido com a Ballora Que fica lá na Ballora? Ballora não Desculpa Circus Baby Cara, essa daqui é a minha favorita Minha favorita A Roxanne Desse jeito, cara Ah, lembra Lá no Lá no Bonin Lá no Boliche Tem uns animatrones Bem bugado, cara E... Seria legal Mas não vale a pena ir lá Sabe? Tô dando uma olhada aqui Spoilers É o animatrone daqui Que fica tomando conta Do restaurante É informado Do The Sickles Baby Eu vou mostrar aqui Agora O Mini DJ Man Eu quase que esquecia dele Como eu zerei esse jogo Sem utilizar essa entrada Ele sempre tá por aqui Não tem erro Se eu entrar aqui Ele vai aparecer Deixa eu ver Andar com a pistola Será que a pistola resolve? Não sei se a pistola resolve Eu acho que não Vamos lá Ah, eu quero mostrar um negócio Pra vocês Escutem Estão escutando? Toda vida que chega aqui nessa parte Essa caixinha toca Eu não faço ideia Por que essa caixinha toca nesse local Eu penso que é porque O bicho vai sair daqui de cima Cadê? Eu não consegui mostrar Olha Ficou até mais alto O barulho Vou trocar de tela Nem enrolando não Viu, pessoal? É porque Eu queria saber Se alguém sabe me dizer Por que toca essa música aqui, cara Olha só E não tem nada aqui, ó Pelo menos não aparece Pra gente Mas fica essa caixinha Tocando, mano Caixinha A gente lembra de quem? Diz aí Quem é que você lembra? Caixinha de música Eu vou deixar vocês responderem Marcando esse momento do vídeo aí Caixinha de música Vocês lembram de que? Deixa aí Deixa aí nos comentários Tá Vamos lá Vamos avançando aqui agora Correria Olha só Quem aparece lá de cima E a caixinha de música Simplesmente é dele, cara Mas não era dele Que eu tava querendo falar, não Viu? Não era desse Melian Que eu tava querendo citar, não Não faz nada Atirando nele, cara Deslizar! Puppet Eu tava lembrando da Puppet, né? Mas pode ser que não seja, né? Mas tudo bem Galera, é o seguinte Chegamos aqui nessa Outra área Aqui nada Falando em Puppet Aqui tem Puppet, cara Olha só Tem uma Puppet aqui, cara E tem uma foto Meia esquisita aqui Da Roxy Mas não tem nada a ver Com o nosso vídeo E bom, pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Não esquece aquele big like Um abraço a cada um de vocês Valeu Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!